É só mais um vídeo para vocês aí pessoal, o primeiro vídeo, o vídeo aí do delegado Edemauro mostrando aí as maracutaias do governador aí do Pará sobre os respiradores. Assista em seguida, veja aí esse vídeo desse fã do Bolsonaro aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser pessoal, compartilhe e se inscreva no canal aí para nós chegarmos aos 100 mil inscritos. Valeu pessoal, obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Hoje são 27 de abril, estou em frente à Casa Civil do governador Barbalho. Basmem, no dia 15 de abril passado o governador inventou uma dedetização lá na Casa Civil para que ninguém viesse trabalhar e de lá providenciou a retirada dos 200 respiradores chineses que não serviram para nada, que estavam escondidos e trancados no auditório. Como vocês estão vendo nas fotos aí sendo mostrado, ele pegou esses respiradores e foi em tocar, esconder num depósito lá na CESPA, na José Bonifácio. Minha gente, nós estamos tomando providência junto ao Ministério Público Federal porque este governador Barbalho disse que a empresa estava devolvendo dinheiro e que recebeu os respiradores de volta. Mentira descarada, chinês não recebe nada e não devolve nada. Tamo junto, delegado Edemauro. Presidente, temos um roubando o senhor aqui no Acre. Olha aí, ó. Acompanho todo dia vocês, ó. Na Jovem Pan. É dos pés à cabeça. Tamo junto aí, pode não. Abraço.